Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer toda a resposta positiva no vídeo anterior, no meu primeiro vídeo, vá. Se a gente gostou, pelo menos, da resposta que me deram. Disseram que o Bisu apareceu pouco, portanto o Bisu começa logo este vídeo. Sim, Bisu, és a estrela. Hoje vais ficar aqui sentado durante o vídeo todo. Não queres? Não queres? Pronto, eu respeito a tua vontade, está bem? Porque também tu não precisas de ouvir este vídeo, porque tu já sabes tudo, Fórmula 1. Aliás, tu é que me ensina. Não estou a brincar. Entretanto o Bisu também já não está aqui comigo. Deve ter ido ali perseguir algum pássaro ou algum gato ali no jardim. É um cão muito ocupado. Depois eu prometi que via o vídeo, por isso. O vídeo de hoje é um guia de Fórmula 1 para todos. Acho que vai ser assim o título. No fundo é uma introdução, um guia básico sobre o desporto. Para aqueles que, por exemplo, estavam a fazer scroll na Netflix e viram, ah, try to survive. Ou em português, emoção de um grande prémio. E já viram uma, duas, as três temporadas. E que vão começar a se interessar para ver as corridas ao domingo. Esta é uma introdução para vocês começarem a perceber todo o formato e tudo o que envolve a Fórmula 1. E, sobretudo, este vídeo é para aqueles amigos que todos os fãs de Fórmula 1 têm, que se recusam a ver Fórmula 1. E não entendem o porquê. Estão com medo de ficar viciados. Pois, eu fiquei. Eu não posso garantir que não vão ficar. Há uma grande probabilidade de isso acontecer. Sim, amiga. Este vídeo é para ti. E tu sabes bem quem és. Já que estamos a falar de try to survive no Netflix, dizer que a série acompanha o campeonato de 2018, 2019 e 2020, já está a ser produzida uma quarta série, que se focará, claro, no campeonato de 2021. E, como eu disse, é uma série. Ou seja, há produtores. Há drama que é criado. Há storylines. Mas, e, por exemplo, as perguntas que são feitas, eu penso que serão entregues semanas anteriores para os pilotos saberem e não serem apanhados de surpresa. Mas, não há um produtor a dizer, ó, Daniela Ricardo, agora vais ali, ter com o Cirilo ou ter com o Toto e dizer isto. Não. Não há. Não é assim que funciona. Mas, há drama e há mexericos, como há em todos os desportos. Um ponto essencial a dizer, porque, sobretudo aqueles que estão mais nas redes sociais, sobretudo no Twitter, há sempre aquela comparação. Ah, é um fã recente. E, sobretudo, em relação a fãs do sexo feminino. Ah, é uma fã recente, acabou de ver Drive to Survive, só gosto dos pilotos porque eles são bonitos. Não há duas categorias de fãs aqui neste desporto. Não há os fãs que viram Drive to Survive e os fãs de Fórmula 1. Não. Há fãs de Fórmula 1, de qualquer género. Ok? Isso temos que ficar aqui, temos que ficar já aqui claros, porque não existem as duas categorias de fãs. O desporto precisa de nós todos. Falando agora um bocadinho sobre a história da Fórmula 1, a primeira corrida oficial tomou lugar em Silverstone, no ano de 1950, e foi ganha por um piloto da Alfa Romeo, o Kimi Racken. Muito bem. Foi a primeira corrida dele. E, bum, pódio. Primeiro lugar. Garantido. Estou a brincar. Foi ganha por um piloto italiano, Nino Farina, que, aliás, ganhou em 1950, um Mundial de Pilotos. Contudo, nessa década entre 1950 e 1960, foi sobretudo marcado pelas vitórias e pelos cinco títulos do piloto argentino, o Juan Manuel Fangio. Aliás, ele é o terceiro piloto com mais títulos, atrás, claro, do Lewis Hamilton e do Schumacher. E o Juan Manuel Fangio ganhou esses cinco títulos com quatro equipas diferentes. A Alfa Romeo, a Maserati, a Ferrari e a Mercedes. Aliás, espera, espera. O Charles Leclerc... Ah, espera. O Charles Leclerc esteve na Alfa Romeo, está na Ferrari, conduziu o Maserati para o Grande Prêmio do Barão. Ouviram aqui? O Charles Leclerc confirmado para a Mercedes em 2022. Ah, pois. Isto tem lógica. Não tem lógica. Não, estou a brincar, estou a brincar, o Charles Leclerc tem contrato com a Ferrari até 2024, sim. Tirem daquilo à parte, a história da Fórmula 1 foi marcada por pilotos como Nicky Lauda, James Hunt, Fittipalli, Prost Senna, Damon Hill, Michael Ackinen, Schumacher, Massa, Rubens Barrichelli, agora mais recentemente, claro, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e todas as estrelas do amanhã que compõem a greda de pilotos em 2020, 2021. Falando agora um pouquinho sobre o calendário e o número de corridas na Fórmula 1, em 1950, no seu início, eram apenas sete corridas oficiais em Silverstone, Mónaco, Indianapolis, Ram, Suíça, Mondes e Spa. Em Portugal, a primeira corrida foi no circuito não de Portimão, nem de Estoril, foi na Boa Vista, em 1958, e foi ganha pelo piloto Sterling Moss, ou Sir Sterling Moss, pela Venomall. Ai, espi, os passarinhos, eles fazem prepólito. Sempre que eu falo, eles cantam. Se eu não falo, eles não cantam. vou ter que adicionar uma música, assim de ambiente, para vocês não ouvirem. Ai, opa, eu sei, estamos na primavera, mas... Atualmente, em 2021, temos 23 corridas. O ano passado, durante o ano 2020, tivemos 4 Triple Edders, era o Paraíso, ou seja, tivemos 4 vezes, 3 fins de semana seguidos, cheios de ação. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, ainda só carros ali em pista, eu adorei. Nós estávamos mesmo no Paraíso, enquanto faz, mas eu também entendo o outro lado, ou seja, o carro, quando nós vemos ali o piloto, a guiar o carro, há tanta coisa por trás, mecânicos, engenheiros, pessoal da logística, e todos eles têm família, todos eles sacrificam, esse tempo com a família, para nos proporcionar, grandes corridas. E eu entendo que um calendário com 23 corridas seja muito, muito extensivo, e até muito esgotante, para todos eles. Mas também, também eu entendo os patronos da Fórmula 1 que querem, é angariar mais dinheiro, angariar mais fãs, em países como Arábia Saudita. Formato de um grande prémio. Os grandes prémios acontecem à sexta e sábado e domingo, sexta temos dois treinos livres, antigamente 90 minutos cada um, agora reduziram para 60 minutos cada um. O que é que fazem durante os treinos livres? Nós vemos lá os carros andarem para trás, para a frente, em voltas de instalação e quase não há ação nenhuma. Mas, os pilotos durante os treinos livres tentam, os pilotos e os mecânicos, e os engenheiros, toda a equipa, tentam recolher o máximo de informação possível sobre o comportamento do carro, upgrades que possam ter trazido de corridas anteriores, as condições de pista, as condições de temperatura e do vento, tudo isso que irá ajudar depois para perceber o comportamento do carro na qualificação e na corrida. Ao sábado, temos um treino livre de manhã e a qualificação, normalmente, à tarde. A qualificação dura, sensivelmente, 60 minutos e define a grelha de partida para o domingo. Ela divide-se em três fases, Q1, Q2 e Q3. A Q1 dura 18 minutos e elimina os 5 carros mais lentos. A Q2 elimina os próximos 5 carros mais lentos e há uma regra na Q2, ou seja, os pilotos que passam à Q3, a terceira fase da qualificação, os pneus que eles usaram são os pneus que eles, obrigatoriamente, têm que iniciar a corrida no domingo. A Q3, então, dura 10 minutos e define as primeiras 10 posições, claro, na grelha. O piloto mais rápido conquista a pole position e o piloto que mais pole position tem é Lois Hamilton com 98 pole positions. Contudo, contudo, o piloto que mais tem pole positions numa época é o Sebastian Vero. Ah, pois! Tem 15 pole positions na temporada de 2011. E ao domingo temos a corrida. A próxima será em Imola. são 63 voltas num circuito de 4,909 km e há uma regra, ou seja, a corrida não pode durar mais de 2 horas. Mas, como todas as regras comportam uma exceção, há a exceção da interrupção por bandeira vermelha, onde a interrupção e a corrida não podem durar mais de 4 horas. E agora, que estamos a falar de corridas, há aquele tema tão polémico das grelhas invertidas, mas, se calhar, fica para outro vídeo para não dar a amassar porque isto é um guia de introdução e não já toda uma dissertação sobre Fórmula 1. A seguir à corrida vem os pontos, claro, que é isso que interessa no campeonato de pilotos e no campeonato de construtores. Os lugares pontuáveis é do primeiro ao décimo e os pontos atribuídos são 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 ao décimo. Há, claro, um bónus de 1 ponto pela volta mais rápida. Podemos também falar do sistema de penalizações. Elas são atribuídas pela FIA, por exemplo, se um piloto tiver uma manobra mais perigosa ou provocar uma colisão ou mesmo se ignorar bandeiras amarelas durante uma volta de qualificação. É mais ou menos parecido com o sistema de pontos de carta aqui em Portugal. Só que, imagina, se a gente for em excesso de velocidade a 200 quilómetros na autostrada é uma contralonação muito grave e perdemos logo 5 pontos. E o que é que são 200 quilómetros num carro de Fórmula 1, não é? E também não existe penalizações desse tipo. Antes da temporada de 2021 iniciar, os pilotos menos bem comportados para a FIA eram o George Russell e o Lewis Hamilton com 6 pontos de penalização e com 5 pontos era o Land Norris. O Sebastian Vettel tinha 0 pontos, só que passou uma corrida no Bahrein e eles já têm menos 5 pontos na licença. Eu acho que foi um pouco excessiva essa penalização mas pronto, não sou eu que te digo, não é? Atualmente são 10 equipas que compõem o Mundial de Construtores. Em 2010 até 2012, penso eu, tivemos 12 equipas e acho que em 2019 houve uma tentativa de uma equipa, a Pantera, integrar o Mundial de Fórmula 1. só que o Ross Brown já veio esclarecer que não está interessado em expandir, está sim interessado em focar a sua atenção nas 10 equipas que já têm e a torná-las mais fortes. As equipas então que existem são 10, a Mercedes com a dupla de pilotos do Lewis Hamilton e o Valtteri Bottas, a Red Bull Racing com Max Verstappen e Sérgio Pérez, a McLaren com o Land Norris e com o Daniel Ricciardo, a Aston Martin com o Sebastian Vettel e o Lance Stroll, a Alfa Tauri com o Pierre Gasly e o Kitsanoura, a Ferrari com o Charles Leclerc e o Carlos Sainz, a Alfa Romeo com o Kimi Raikkonen e António Giovinazzi, a Williams com o George Russell e o Nicolas Latifi, a Alpine com o Fernando Alonso e o Esteban Alcon e a Aas com o Mick Schumacher e com o Nikita Mazepin. Temos 3 rookies, ou seja, 3 pilotos e antes, agora na temporada de 2021 temos o Yuki Tsunoda, o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin. Todos eles integravam o campeonato de Fórmula 2 e a Leaven Sports também transmite a Fórmula 2 e a Fórmula 3. São campeonatos de promoção, todos eles sonham com chegar um dia à Fórmula 1 e têm lutas mesmo muito interessantes, portanto eu recomendo mesmo a começarem a ver também essas corridas. Temos agora a falar de Fórmula 1 slang, ou seja, alguns termos técnicos que vocês vão ouvir quando começarem a ver a transmissão da Eleven ou da Fórmula 1 TV. Termos como grip, apex, lockup, understeer-oversteer, clean and dirty air, DRS, muitos. Eu vou deixar na caixa de descrição dois links, um link do canal do YouTube da Fórmula 1 em que os pilotos tentam explicar alguns destes termos, e outro link para um glossário que a Fórmula 1 fez. Porque nem eu percebo alguns destes termos. Por exemplo, lockup, eu sei identificar um lockup na televisão, não é? Só que eu não percebo o sistema de travões daqueles carros, muito menos do meu carro, muito menos da minha moto. Olha, uma vez, na minha primeira aula de condução da moto, eu trabei com o travão da roda da frente, pumba, caí. Fim da história. Foi só isso. mas agora tenho moto, agora tenho carro, tenho carro, consegui. E agora só para terminar, algumas corridas que eu recomendo ver. Eu vou deixar um link na descrição, que é um site que tem quase todas as corridas que foram transmitidas na televisão, que é www.overtakefans.com, acho que é isso, eu vou deixar na descrição. Algumas comidas, eu também recomendo comidas, só que isto não é um canal gastronómico. Corridas que eu recomendo, mais recentes, Monza 2019-2020, Brasil 2019, Alemanha 2019, um bocadinho mais antigas, Brasil 2012, Canadá 2011, mais, 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 e muito, muito mais antiga, se calhar, Suzuka 1989, com aquela colisão, na chicane, entre o próximo cena. E por fim, como é que te podes desenvolver cada vez mais nesta grande comunidade da Fórmula 1? Redes sociais. Twitter, as equipas usam muito o Twitter para interagir com os fãs, Instagram, YouTube, TikTok, podcast, a Fórmula 1 tem podcast, o Beyond the Grid e um novo, que acho que é F1 Nation. Também há imensos podcasts portugueses, eu ouço regularmente o Day Eleven e o Bandeira Amarela, mas tenho visto cada vez mais podcasts a surgir, séries, documentários, há muitos documentários para além do Netflix, do Drive to Survive, a Skyspots tem o que é Race to Perfection, que é muito bom. E pronto, é tudo, eu espero que tenham a sério bisu, a sério cão, que tu só vens agora para o final do vídeo. Tu és muito esperto, Tomei, tu veste-me ouvir lá fora, foi? Está bem, estás perdoada, pronto. Eu espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam o canal, deixem um like, deixem um comentário com sugestões para os próximos vídeos e partilhem, sobretudo partilhem este vídeo com os vossos amigos, que vocês querem que eles comecem a ver a Fórmula 1, mas que eles recusam a ver. Não é? Não é? Tu já viste, tu sabes tudo, eu sei. Queres terminar com a música da Fórmula 1? Com o hino, queres? Vamos pôr, vamos pôr isso, vamos pôr, vê se tu gostas. Tu gostas? Tu, 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 tu